E com a frieza do universo, então tem que estar próximo para armazenar o ser humano Vem com esse planeta, num lugar especial do universo, tirando o órbita Vem comigo doidão, vem comigo louvor, imagine agora E você é um desses, respire, guarda o sangue, o líquido Que precisa do seu corpo, do seu ser, da sua alma De tudo, para completar a matéria Fazer a existência de você agora nesse exato momento Então, vamos aproveitar nossa vida Pois a raridade está em você De olho ou louco, estou lhe falando O que ninguém nunca vai se descer